Adri, saiba tudo sobre a coleção Reinvente o Normal da RQ. A coleção incentiva a quebra de padrões, reinventando a forma de enxergar o que é normal na sociedade. O normal é você se sentir bem consigo mesmo. Então são oito cores para você escolher qual combina mais com você. Eles são hipoalergênicos, possuem pecagem rápida e longa duração. E aí, me diz, o que você achou dessa linha? Então adicione no seu carrinho e Reinvente o Normal.